E fantasma bar, oco eu contra seno violante Mônica e exultos, retornamos ao palco para os aplausos. E fantasma romã, antico eu contra seno Augusta Candiani e exultos, retornamos ao palco para os aplausos. E fantasma, ovo eu contra seno Luísa Leonardo e exultos, retornamos ao palco para os aplausos. E fantasma, ovo eu contra seno Luísa Leonardo e exultos, retornamos ao palco para os aplausos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. E boa tarde para quem está assistindo agora ao retorno à situação de live da nossa série aqui, Arte ao Vivo, hoje com Desconstruindo o Espetáculo, parte 2. Eu comecei, ainda não tem ninguém, não chegou ninguém ainda, então eu estou falando principalmente para quem vai assistir depois, mas eu comecei e se por acaso entrar alguém, então vai saber, mas aí já passou. Eu comecei lendo um poema chamado Casa da Ópera, do Afonso Ávila, que é um poema que ilustra a parte traseira do livro dele, que é o livro que eu vou comentar hoje, o Teatro em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX, e que vem a ser a continuidade da discussão que eu comecei com o Teatro de Anchieta e Euclides, perdão, o Teatro de Anchieta e Euclides, não, o Teatro de Anchieta e Alencar. Eu não sei por que eu peguei essa mania de falar de Anchieta e Euclides, eu acho que é por causa do Antônio Cândido, mas na live passada eu comentei o Teatro de Anchieta e Alencar do Desce Almeida Prado, fiz uma série de observações, mas uma das observações que eu fiz, eu fiz várias observações contundentes, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é o generalizado tom de desdém que ele tem em relação àquilo que seria a produção espetacular, vamos dizer assim, no Brasil colonial, coisa que não corresponde à verdade, como a gente pode ver no caso do Afonso Ávila. Não quero dizer, obviamente, antes que já se coloquem pedras no meu caminho, que eu esteja dizendo que o Desce Almeida Prado foi um mentiroso e disse que não existia teatro no Brasil. ele faz parte, na verdade, de uma concepção que eu também tentei descrever, que tem muito a ver com o ponto de vista do grupo a que ele pertence, digamos, geracionalmente, que é o grupo da revista Clima, que tem que ver muito com a tal da teoria do ramo secundário, que eu falei também aqui, me referindo a Antônio Cândido. Ou seja, a ideia, não propriamente de que não teria existido, mas que toda a produção artística brasileira só comece a existir de fato na medida que existe essa tese lá do Literatura e Sociedade Antônio Cândido, existe a formação de um ambiente, ele chamou de ambiente literário. Tese que, um outro ponto de vista que eu esboço, que eu acho que o Afonso Ávila, de certa forma, também, defende, é a tese de que, na verdade, há sim um tipo de produção, mas só que você não pode usar o modelo europeu para avaliar isso. E a gente notou, sobretudo na parte final dos primeiros capítulos do DSM e da Prada, a gente nota que o modelo é definitivamente um modelo europeu. Então, quando se trata de teatro também, o modelo é o modelo europeu. Como nós estamos aqui trabalhando em torno de uma ideia antropofágica, portanto, de devoração do modelo europeu, construção de uma outra posição, e, ao mesmo tempo, e além disso, e com isso, uma posição decolonialista, no sentido de que a gente questiona aqui a visão europeia, evidentemente que não é possível concordarmos com esse ponto de vista. Então, aqui eu faço uma comparação muito favorável, inclusive, diga-se de passagem, coisa que não é meu custo me fazer, muito favorável ao teatro, no sentido de apontar para uma definitiva presença do teatro no Brasil durante todo o período colonial, e, no caso do Afonso Ávila, ele se dedicou especificamente a isso, séculos XVIII e XIX, principalmente no século XVIII, uma presença cabal do teatro. O livro do Afonso, esse opúsculo, é um caderno, um livro, é um pequeno livro, é um livro de início de pesquisa, o livro é datado de 1976, 1978, perdão, e já resulta de uma pesquisa longa que ele vinha fazendo, mas que vai se adensar principalmente em duas obras, O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, volume 1 e volume 2, onde ele desenvolve com mais profundidade essa questão que é a questão das festas, e da, como é que ele diz, da tendência festeira, poderíamos dizer assim, não sei se é exatamente esse o termo que ele usa. Eu comentei isso com mais frequência, com mais detalhes, numa outra live que eu já mencionei no encontro passado, e que eu vou colocar aqui no card depois de novo, que é onde eu discuto dois textos desses dois livros. Esse me parece ser um texto que tenta mais atender a uma demanda de falar sobre o que aconteceu no teatro mineiro durante os séculos XVIII e XIX. Mas ele se preocupa, ao final do ensaio, em colocar uma cronologia do teatro em Minas que desmente, em grande medida, tudo aquilo que o Décio de Almeida Prado coloca. Citando comentaristas visitando o Brasil e que fizeram imagens muito desabonadoras, e mesmo brasileiros que fizeram imagens desabonadoras e racistas, como foi o caso do Tomás de Antônio Gonzaga nas Cartas Chilenas, que faz o retrato lá das grandes óperas ditas por textos grandiosos, ditos por bocas de mulatos, faz dissorar o seu saibro, o seu sabujo racista, mas o Afonso Ávila cita os mesmos autores, Santillé, que desdenhou da Casa de Ópera de Vila Rica, e Cláudio Mando da Costa, e Tomás de Antônio Gonzaga, mas tem uma leitura diferente dessas coisas. Quer dizer, ele minimiza um pouco a importância desses juízos, mostrando que, na verdade, eles são importantes para se identificar num posicionamento conservador e reacionário, mas evidentemente não são importantes porque seria uma historiografia, porque a historiografia desmente uma cena que seria supostamente sem atividade. Tanto que na cronologia do teatro em Minas, no período colonial, ele lista apresentações que ele pesquisou por várias fontes, inclusive por contratos assinados com companhias e coisas assim, ele lista, ainda antes da existência da ópera de Vila Rica, em 1726, as festas alusivas aos casamentos de príncipes portugueses, em 1727, o bispo do Rio de Janeiro manda comediantes ciganos para Vila Rica, inclusive ele fala da importância dos ciganos, sobretudo quando ele fala aqui dos circos e dos teatros de fantoches que existiam também, em 1733, em Vila Rica, tablado, armado, depois registra 1737 e 1740 em Sabará, depois de 1737 e 1740 novamente em Vila Rica, 1743 na Vila do Carmo, 1745 em Conceição do Mato Dentro, 1748 em Mariana, 1748 a 1752 no Arraial do Tijuco, 1751 em Vila Rica, 1753 a 1771 no Tijuco, 1768 em Vila Rica, quando ele assinala que a 5 de dezembro o poeta Cláudio Mano da Costa fez encenar no Palácio dos Governadores a peça de sua autoria, o Parnaso obsequioso, em homenagem ao Conde de Valadares, e 1769, finalmente, quando se completam as obras de cobertura da nova Casa da Ópera, a Rua da Santa Quitéria, mandada a construir pelo contratador João de Souza Lisboa. Isso sem falar de mais uma quantidade enorme que vai se estendendo de 1770, tem várias entradas aqui, até 1821, e depois da Independência ainda ele apresenta uma lista que se estende com apresentações em Paracatu, Ouro Preto, Diamantina, São João Del Rey, Pitangui, Muzambinho, e que se estende até 1900 em Belo Horizonte, quando já se tem, passa-se o período mudancista, que é chamado mudancista, que é da mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, a criação da capital da nova capital em Belo Horizonte e, portanto, a mudança do eixo de interesse do teatro para Belo Horizonte. Também ele chama atenção, algo que, surpreendentemente, o Décio Almeida Prado não chama atenção, provavelmente chamará, conversará sobre isso, porque eu não falei sobre a questão do teatro romântico aqui ainda, mas o próprio Afonso Águila chama atenção para a questão da decadência do teatro, que já se dava em grande medida por uma questão também geopolítica, que tinha que ver com a mudança da cidade e depois, naturalmente, com a aparição do cinema. Ele descreve isso em mais detalhes, isso já em fins do século XIX. Assinala também algo que o Décio Almeida Prado não faz, a presença da dança, dos teatros marionetes, dos teatros fantósticos, principalmente as marionetes trazidas pelos ciganos. Aqui ele diz, na parte que ele fala disso, é possível que a introdução aqui de ambos os tipos de espetáculos se deva àqueles ciganos a que se referia em 1727, Dom Frei Antônio de Guadalupe, bispo do Rio de Janeiro, então com jurisdição nas minas, ao pedir instruções ao santo ofício sobre como proceder com tais elementos que infestavam as povoações da capitania, principalmente instalados na Vila Rica de Ouro Preto, realizando com grande aparato comédias e óperas imorais. É muito provável que com o ciclo da mineração que enriqueceu quase que instantaneamente toda essa região, isso tenha atraído imigrantes de todos os tipos, inclusive aqueles dedicados ao entretenimento. Quer dizer, naturalmente que todas as formas de entretenimento, se voltar o jogo, a prostituição, os ciganos trazendo as suas artes espetaculares, as suas artes que poderiam ser ao vivo ou não, mas enfim, que ambicionavam alguma espécie de apoteose, digamos assim, cênica, das quais eles eram treinados por sua tradição que remontava à Idade Média, que a gente já falou aqui dos teatros de carroção e tudo isso, isso tudo vaza e chega a uma província onde está circulando muito dinheiro. Essas comédias, diz ele ainda, eram provavelmente incluídas até em festas da igreja, pois outro prelado feminense, o Dom Frei João da Cruz, no curso de uma viagem pastoral a Minas, chegou a ameaçar descomunhão em 1743 os fiéis que nas comemorações religiosas compactuassem com esses e outros divertimentos. No que se refere ao teatro de bonecos, era ele entretenimento bastante vulgarizado no período colonial, havendo no tempo dos vice-reis vários grupos de fantochistas do Rio de Janeiro. Em Minas, Santillère contestatou a existência de um teatrinho de marionetes em Barbacena ao início do século XIX, quando já deveria ser muito popular também entre nós e espetáculos da espécie serão depois noticiados em várias partes da província, como os da Companhia Buringuela e da Companhia de Autômatos Mexicanos. Eu adorei esse nome, fiquei curiosíssimo de saber o que era essa Companhia de Autômatos Mexicanos. Mas, evidentemente, aí você tem, então, uma presença de uma quantidade de coisas que são de eventos que desmentem a ideia de que nós vivíamos numa espécie de vida artística de ramo secundário. Se, porventura, não era correspondente ao padrão desenvolvido na Europa, de qualquer maneira, você estava diante de uma situação que era rica de cultura popular. E eu acho que é esse descortinho que o Alfonso tem de perceber o quanto essa presença da cultura popular está ali totalmente colada à produção de uma arte elitista destinada a um determinado ramo da sociedade, que era efetivamente aquilo que, a essa altura, já se desenhava como teatro sério, que nunca era exatamente teatro, era mais ópera ou teatro musicado ou qualquer coisa assim. Mas, enfim, esse tipo de, digamos, entretenimento destinado a uma certa classe abastada e privilegiada como brilho social, visto que não era possível, inclusive, você ter outra espécie de atração no CES, ou então você se dedicar àquilo que era produzido nos estamentos mais baixos da população, ou seja, aquilo que seriam os batuques dos escravos ou que seria qualquer espécie de diversão popular, né? Junto com isso, essas outras coisas, né? Que, ao seu modo e com todas as dificuldades, esses setores da sociedade, mesmo aqueles sob rigorosa perseguição escravagista, né? Mesmo esses setores eram capazes de vazar de alguma maneira dentro dessa situação. Isso é a tese que ele esboça depois, vai desenvolver justamente no Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, né? Volumes 1 e 2, e que tem que ver com a história do triunfo eucarístico. Nesse mesmo vídeo em que eu já mencionei anteriormente, que é uma live antiga, e eu falo mais longamente dessa propensão para a festa, que eu ia falando quase uma compulsão para a festa brasileira, e aí ele fala, trata o triunfo eucarístico da forma que ele trata aqui, como espetáculo total, né? E eu quis chamar atenção para isso, para a ideia dele de espetáculo total, porque ele diz a essa altura que em 1978 ele vai defender a ideia da existência de um teatro por ser importante essa ideia, por demonstrar uma riqueza cultural mineira, e vai chamar atenção para essa ideia do espetacular. Toda a festa mineira da época é sempre um espetáculo total, mas quando ele diz espetáculo total, acho que é bem pouco esse sentido negativado, posso dizer assim, porque não é propriamente dessa forma, mas enfim, esse sentido questionável que eu tenho colocado aqui, né? E muito mais no sentido de Gesamtkusswerk, de obra de arte total. Eu acho que arrisco dizer que esse é o sentido que ele quer falar. Mais adiante ele diz, teatro e religião unidos, como no já remoto elo dos primórdios da colonização do país, confundem-se, portanto, no amanhecer cultural de Minas. Quem fala um amanhecer cultural de Minas está interessado em pensar, portanto, o amanhecer cultural do Brasil, né? E o entendimento do Brasil como algo que tem uma produtividade própria, né? cada qual ao seu modo no desenvolvimento espiritual do homem montanhense. Vila Rica, mais que esfera de opulência, é teatro da religião, afirmava em 1734 o deslumbrado cronista do triunfo eucarístico, que não é aceitado pelo Déssio Almeida Prata. Esse documento do cronista do triunfo eucarístico é um documento que vai ser comentado, pelo Afonso Ávila mais longamente depois, mas não deixa ele de comentar também a presença do Manuel Botelho de Oliveira, que também foi comentado pelo Déssio Almeida Prata, poeta nascido em 1636 na Bahia, e que ele comenta em termos um pouco diferentes daqueles que vocês podem ver no vídeo passado, a minha resenha desse comentário do Déssio Almeida Prata. Aqui, o Afonso Ávila dirá sobre o Manuel Botelho de Oliveira o seguinte, ainda ali em plena vigência do tônus barroco que insistia em repercutir entre o falso decorativo dos tempos e a tropicalidade solaringa dos engenhos, os ecos recentes da oratória de Antônio Vieira ou do verso de Gregório de Matos é o teatro de Calderon de La Barca que predomina nos espetáculos realizados durante as três décadas iniciais do século XVIII. Quer dizer, ele inclusive reconhece que não obstante existirem textos do Manuel Botelho de Oliveira o que predomina ainda é a encenação tardia, porque muitas vezes coisas que tinham espírito quase medieval reencenadas tardiamente, por exemplo, e principalmente Calderon de La Barca domina o século XVIII. Mas ele chama atenção para esse contraste da tropicalidade com a influência portuguesa e reconhece a presença tanto do Vieira como do Gregório de Matos não mencionados sobre os quais silencia o Dessa e Almeida Prada. Os comentários que ele faz sobre o triunfo eucarístico estão, como eu dizia, baseados no relato do cronista que é o Simão Ferreira Machado nas festividades que se assinalaram em maio e junho de 1733 a inauguração da nova matriz do Pilar. O Afonso Ávila ao longo de sua vida chegou à conclusão que esse foi um evento inaugural da arte e eu diria também da arte ao vivo nas Minas Gerais dessa época e um evento inaugural para o entendimento daquilo que ele chama dessa propensão para a festa que vai caracterizar um modo de comportar-se mineiro e brasileiro ao longo do tempo. Essa visão que ele tem do triunfo eucarístico como um marco inaugural é muito interessante porque ela reverte a visão anterior de que o que poderia ser um marco inaugural seria a representação no caso do teatro por exemplo a representação de peças feitas pelos jesuítas. ou então um longo intervalo de tempo até que se consolidasse um império brasileiro que acontecesse a independência ou pelo menos que acontecesse um ciclo do ouro que permitiu um relaxamento das imposições que não permitiam por sua vez a existência de uma vida cultural nas províncias brasileiras. De fato existiu isso existiu evidentemente um crescimento mas há que se considerar alguns outros fatores que inclusive seriam fatores sociológicos importantes. Primeiro o crescimento de uma nova burguesia ascendente sobretudo no entorno da coleta real. Todos os personagens da Inconfidência Mineira Cláudio Manal da Costa Tomás Antônio Gozadga Alvarenga Peixoto eram membros da elite mineira que fazia todo esse serviço da intendência. Mais ainda é sabida a história que ele relata aqui mas que o Dércio Almeida Prato prefere não mencionar que é a história do intendente Xavier lá em Diamantina que monta um teatro para sua amante que ele tem no Brasil que é a famosa Chica da Silva e durante o período de Chica da Silva há um teatro de repertório que se apresenta lá porque o intendente tinha muito dinheiro corria muito dinheiro então não se leva em consideração essa questão não se leva em consideração a frouxidão e os estratagemas os arranjos isso está presente inclusive no filme do Bruno Barreto se não me engano Chica da Silva está presente até pensei mas depois resolvi não colocar problemas que a gente pode ter direitos autorais aqui no YouTube mas há cenas no filme Chica da Silva que está o filme andou de vez em quando some do YouTube mas aparece novamente eu recomendo muito ver porque o filme reconstrói com muita propriedade muitas cenas uma boa parte das cenas que se passaram e da própria estrutura do teatrinho feito para Chica da Silva porque o teatro porque isso porque o teatro fazia parte daquele conjunto de coisas a sociedade literária a sociedade litero musical que era um conjunto de coisas que fazia o brilho e a riqueza é preciso que nós entendamos isso eu vou partir por um por um exemplo de contraste para que a gente entenda isso na parte final do texto do Afonso Ávila ele fala de um francês que ganhou dinheiro no final do século XIX em Ouro Preto com um gramofone como não existiam gramofones no Brasil esse francês chegou com um gramofone e ele cobrava um determinado valor para você ficar durante cinco minutos ouvindo o gramofone não importava o que tocava no gramofone mas era a máquina falante e as pessoas ficavam encantadas com isso porque as pessoas ficavam encantadas com isso porque não havia outra coisa que pudesse produzir entretenimento que pudesse produzir alegria do espírito vamos dizer assim de forma mais leve que pudesse produzir portanto esse estado de arte que não fosse ou você se dedicar a festas populares que era um momento de culminância disso ou então você se você pertencia a uma determinada elite você contratava contratava músicos para tocar lundinhas e lundus quando isso era possível se você estava em um lugar muito afastado dos centros onde circulava o dinheiro nem isso era possível durante certo tempo é claro que Vila Rica foi a antiga Vila Rica atual ouro preto foi uma cidade que teve essas características e mesmo depois de ter perdido o status de capital e o Afonso Ávila fala muito saborosamente sobre isso como ouro preto fez de tudo para se manter como capital disputou esse posto com São João del Rey que também se esforçou nesse sentido mas o que acabou acontecendo é que efetivamente a capital mudou para Belo Horizonte uma cidade planejada e o fato de a cidade de ouro preto ter estagnado fez com que ela se transformasse em uma espécie de retrato do que era a vida colonial paralisada no tempo esse retrato começou a entrar em decadência de sorte que quando os modernistas já na década de 20 do século 20 vão visitar a ouro preto encontram ela despedaçada caindo aos pedaços abandonada porque o fluxo geopolítico tinha se modificado então esse é um primeiro fator havia de fato uma vida cultural muito intensa e que precisava ser substituída permanentemente por novas coisas o mesmo vai acontecer com a chegada do cinema e tudo mais em segundo lugar há que se levar em consideração também que você tem tendo essa ambiência das sociedades artísticas e tudo isso isso não significava necessariamente que anteriormente não houvesse esforços nessa direção os esforços enfrentavam grandes dificuldades era na verdade uma luta que passava pela luta nacionalista mas a luta nacionalista ou a luta pela independência que no final do século XVIII acaba culminando com a inconfidência mineira a luta pela independência é um processo que vai levar mais ou menos uns 50 anos e que vai envolver novas gerações vai envolver uma repressão violentíssima a essas novas gerações mesmo sendo pessoas de extremo poder estando situadas socialmente no topo da organização social e uma organização social escravocrata portanto uma organização social toda baseada no trabalho escravo mas ainda assim essas pessoas estavam no topo desse trabalho dessa organização social perdão e essas pessoas faziam questão de demonstrar inclusive publicamente a situação em que estava diga-se passagem que ainda há um outro fator determinante disso que é convergência para essa situação que é o fato de que a partir da segunda metade do século XVIII ou seja a partir do declínio do barroco e o avanço do neoclassicismo em arte na Europa você tem também o avanço do despotismo esclarecido o que vai afetar diretamente vai ser um fluxo de influência direto na colônia portuguesa nas colônias portuguesas de Morte-Geral e a onda pombalina vai repercutir no Brasil em governantes em regentes em administradores em vice-reis de colônia que vão tanto exigir um incremento do extrativismo e é isso que explica em parte inclusive a própria Inconfidência Mineira vão tanto exigir um incremento do extrativismo aumento de impostos cada vez mais riquezas para impor a sua vontade autocrática como também vão exigir que a colônia se tente se equiparar à metrópole também em termos culturais porque esses termos culturais são termos de distinção social hoje é muito difícil de entender isso porque com a fragmentação que a vida moderna produziu fez com que inclusive parecesse que o ramo das artes é uma coisa isso a gente foi influenciado para o movimento internacional como uma coisa de boêmios de artistas quer dizer essa conotação do artista ou do artístico como uma coisa menor ou como uma coisa que é complemento ou é cereja do bolo ou coisa assim é algo que não existia nesse momento ou seja todos os documentos que o Afonso Ávila vai compilando demonstram que na verdade o que se busca é justamente consolidar um poder também através da situação artística eu comecei também mostrando isso aqui entrou meio por acaso ainda agora que a fachada até um aluno meu me perguntou mas que fachada é essa uma fachada tão acanhada é a fachada da Casa da Ópera de Ouro Preto e a Casa da Ópera de Ouro Preto por exemplo a culminância disso construída num terreno inclinado ela fica numa ladeira bastante íngreme construída nesse terreno inclinado a Casa da Ópera de Ouro Preto é entretanto uma casa majestosa por dentro é claro que a foto aqui procura valorizar isso ela sofreu várias reformas e é claro que o tamanho dela é inferior por exemplo a Casa da Ópera de Sabará que já é um edifício plantado como diz o Afonso Águila plenamente em terreno não é uma pequena fachada que se abre para dentro mas na verdade a própria entrada já é bastante imponente e dentro evidentemente trata-se de um teatro muito mais expandido uma casa de ópera muito mais expandida muito embora quem esteja por exemplo nesse segundo andar aqui perceba que o teto é bem próximo não tem aquela situação como as grandes casas de ópera os teatros municipais que temos aqui em Manaus ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo mas de qualquer maneira é um teatro bem mais suntuoso do que o teatro a casa da ópera de Ouro Preto e é sobre essa casa da ópera com essa forma tida como acanhada vamos dizer assim que os cronistas comentaram negativamente bom o triunfo e o carisco portanto eu já falei outras vezes então eu acho que é interessante mencionar uma coisa que também o TSE da Prado não fala que vai ser as festas do Auro Trono que vão vir depois do da triunfo eucarístico e a o teatro de circunstância diz ele aqui antes que as vilas mineiras se estruturassem em base de certa autossuficiência urbana com autonomia de recursos humanos e materiais indispensáveis para o cultivo mais ou menos reguladas atividades próprias de populações já socialmente amadurecidas o teatro não teve maior continuidade singiam-se quase sempre as encenações dramáticas a fatores de circunstância notadamente comemorações a exemplo das celebradas em 1726 de datas excepcionais como os aniversários ou bodas de reis príncipes e nobres bem como posses governadores e outras autoridades ou então a espetáculos picarescos de grupos ambulantes de ciganos vejam ele não recusa o fato como o Dess também não assinala a mesma coisa que o Dess da inexistência de uma movimentação de teatro nessa época mas ao mesmo tempo ele chama atenção para a ligação que isso tem com a construção da urbana das cidades tão memoráveis quanto as festividades narradas no Triunfo Eucarístico foram aquelas que se realizaram no ano de 1748 em Mariana vejam novamente ele embora considere que isso ainda não é uma produção regular isso no entanto tem importância essa é a principal diferença quando se empossava o primeiro bispo da diocese Dom Frei Emanuel da Cruz solenidade de igreja espetáculos de rua competições poéticas audições musicais desfiles alegóricos assinalaram os dias festivos em que a população da cidade é crescida de gente vinda de várias partes da capitania manifestou seu júbilo pelo marcante acontecimento da história religiosa de Minas todo o aparatoso programa então cumprido acha-se também descrito em livro publicado em Lisboa em 1749 chamado O Áureo Trono Episcopal e que não deixou de destacar a presença do teatro em meio às cerimônias da igreja e aos divertimentos públicos nas noites de 29 e 30 de novembro houve no palácio do bispo encenações poéticos teatrais a ele dedicadas sendo a primeira uma alegoria que tinha como personagens Apolo as nove musas e Mercúrio interpretadas por figuras vestidas à trágica de riquíssimas roupas acompanhadas por coro de música enquanto na noite seguinte se verificou segundo informo cronista anônimo a exibição de um ato cômico então há registros de produções cênicas já nessa época né ainda com uma vaga construção ou ainda como um processo de instauração né do poder colonial nessas regiões as representações de circunstância patrocinadas na maioria das vezes pelas classes de advogados e oficiais da intendência mediante ordenação dos senados e das câmaras vão permitir-se nas vilas mineiras por todo vão repetir-se perdão nas vilas mineiras por todo o período colonial mesmo quando já se achava em funcionamento as chamadas casas da ópera ou seja o hábito de fazer esse tipo de festa permaneceu que passa a ser em alguns casos o palco natural das encenações comemorativas e gratulatórias ou seja a construção da casa da ópera leva aquilo que é especificamente teatral para a casa da ópera enquanto que a festa de modo geral continua acontecendo na rua e a tradição permanece até hoje pois na festa da semana santa agora não nessa época de pandemia mas as festas da semana santa tradicionalmente ouro preto isso se mantém desde aquela época tem a decoração das ruas e tudo que é um resquício um saborzinho uma leve lembrança daquilo que se fazia de forma muito mais suntuosa em época anterior em 1751 Vila Rica vive novamente uma temporada de euforia pública alardeando seus habitantes o regozijo pela aclamação de Dom José I entre missas solenes corridas de touro cavalhadas e comédias ou seja outro dado importante para assinalar que eu também já tinha chamado a atenção lá na live sobre o triunfo eucarístico e sobre toda a questão que lá desenvolve o Afonsoado é que a festa é uma ocasião de imposição do poder colonial também a festa é uma brecha pela qual até mesmo o batuque de proveniência africana pode acontecer em situação de extrema regulação de extremo controle mas também é o momento de imposição dessa ordem colonial tudo junto o gosto teatral da gente mineradora começaria no entanto a apurar-se em promoções de nível mais sofisticado reservadas vejam que ele não esconde isso a uma elite social e intelectual e realizadas até mesmo em recintos de mais limitado acesso como o Palácio dos Governadores quem tinha acesso ao Palácio dos Governadores? vejamos é ali que Cláudio Manoel da Costa faz levar a cena no dia 5 de dezembro de 1768 o Parnaso Obsequioso um abre aspas drama para se recitar em música fecha aspas o que significa que o Parnaso Obsequioso na verdade é uma espécie de ópera e por ele escrito em homenagem ao aniversário do jovem governador Conde de Valadares porque ele fez essa homenagem ao Conde de Valadares Conde de Valadares vai ser importante para depois desenvolver uma produção cultural artística na cidade e vai ser importante portanto para que depois se conquiste a possibilidade de um espaço adequado para inclusive atividade teatral da cidade entre outras coisas e quando em 1786 o dispositivo de festa de Vila Rica volta a ser acionado em 1786 oficialmente dessa feita em celebração dos disposórios do infante Dom João futuro Dom João VI o governador Cunha Menezes o fanfarrão minésio das cartas chilenas determina ao Senado da Câmara que os camarotes do teatro público já a essa altura a casa da ópera nas três noites de espetáculos cênicos sejam repartidos às famílias e senhoras mais principais dessa capital então naturalmente era a classe dirigente branca óbvio em São João Del Rey as mesmas reais festas de 1786 incluíam três óperas cantadas levadas na casa da ópera já então existente na Vila também em Sabará as exibições teatrais de motivo gratulatório evoluem das montagens improvisadas em palcos armados em praça pública para apresentações mais cuidadas nas quais vai transparecer uma elevação de gosto e recursos artísticos isso tudo ele acompanha através da documentação que ele vai analisar e que está reproduzida no final do livro uma série de fotos que demonstram alguns dos documentos que ele consultou são várias páginas disso se nas festividades de 1796 alusivas ao nascimento do príncipe da beira os números dramáticos ainda se realizavam ao ar livre com a presença de todo o povo o mesmo já não ocorrerá com o funcionamento da nova casa da ópera o hoje restaurado teatro de Sabará que eu mostrei ainda agora na sua inauguração levado a efeito em 1819 é interessante notar isso quer dizer a casa da ópera de Sabará é inaugurada em 1819 e a própria proporção da fachada de gosto mais neoclássico e o interior demonstram muito claramente isso de que já se trata de uma de uma construção mais ao estilo do começo do século XIX né incluída nas promoções de regozijo pelo nascimento da princesa Maria da Glória as pessoas que ali tiveram acesso para assistir as peças Zelo da Amor e Maria Tereza Imperatriz da Áustria ocuparam as respectivas dependências os 47 camarotes as passosas a plateia e as grandes varandas segundo as graduações e distinções e naturalmente que mais nitidamente se percebe isso no caso do Teatro Sabará eu posso dizer porque conheço ambos né e já visitei várias vezes a questão do lugar ter reservado por exemplo aos convidados mais ilustres e importantes que é justamente esse camarote que fica situado aqui ao centro né naturalmente isso favorecido pela perspectiva central né pela caixa né construída para que o espectador principal estivesse situado no ponto ótimo de observação né no lugar de ver né no teatom propriamente dito né no lugar de onde se vê né completamente tudo né o mesmo critério de precedência deve ter sido obedecido ainda em 1821 por ocasião da nova solenidade cívico-gratulatória quando a companhia Guilherme Southby ofereceu um espetáculo à Câmara Sabarense mais liberais seriam os programas cumpridos igualmente às vésperas da independência na Vila de Campanha e no Arraial do Tijuco atual Diamantina com encenações teatrais em praça pública e destinadas ao comprazimento de toda a população e ele fala muito de uma cidade chamada Campanha que nos anos de 1817 a 1821 comemorando a aclamação do João VI o juramento das cortes de Lisboa e também Diamantina primeiro pelas núpcias de Dona Emília Câmara filha do intendente Diamantes e depois pelas do futuro imperador Pedro I nessa cidade também de Campanha você tem muita produção teatral um caso que ele chama atenção que eu já disse aqui anteriormente é o caso do Teatrinha de Chica da Silva esse capítulo eu acho todo interessante e por isso eu vou ler vários trechos para vocês aqui do Teatrinha de Chica da Silva como se pode deduzir da inclusão obrigatória de comédias ou óperas no programa das festas cívico-religiosas determinadas pela coroa portuguesa essa sempre dispensou atenção e proteção ao teatro ele diz claramente algo que o Décio Almeida Prado não diz que existia um interesse da coroa portuguesa na proteção e no desenvolvimento do teatro favorecendo portanto seu desenvolvimento mesmo nas nojínquas filas da colônia em Alvará datado de 17 de julho de 1771 El Rey chegou a formular de modo inequívoco a posição do governo de Lisboa no tocante ao assunto concluindo por recomendar o estabelecimento de teatros públicos bem regulados etc. Antes porém que a divulgação da palavra real viesse a incrementar o surgimento mais efetivo dos teatros públicos a Capitania das Minas já evidenciava sua preocupação com atividade teatral mais ou menos regular improvisando locais de representação ou promovendo a construção de edifícios para isso adequados o teatrinho de bolso de Chica da Silva mandado preparar pelo contratador eu falei Xavier não tem nada a ver desculpem eu falei uma batata aqui pelo contratador de diamantes desembargador João Fernandes de Oliveira em sua chácara nas redondezas diamantina para deleite de sua amante da pequena corte que girava em torno da célebre mulata parece ter sido o núcleo pioneiro de espetáculos regulares em Minas o palco funcionava numa sala espaçosa que dispunha de todos os apetrechos indispensáveis para a arte cênica sendo ali representadas entre os anos de 1753 e 1771 peças de repertório entre 1753 e 1771 peças de repertório do tempo óperas e comédias algumas de autoria de Antônio José da Silva o judeu supõe-se que em época anterior durante a gestão de outro famoso contratador Felisberto Caldeira Brantes anos de 1748 a 1752 vale observar que a família Caldeira Brantes ainda existe com este sobrenome até hoje enfim me perdi aqui sim sob a regência desse contratador Felisberto Caldeira Brantes anos de 1748 a 1752 tem ocorrido exibições dramáticas na casa do contrato mas o certo é que foi comprovadamente o Teatrinho de Chica da Silva no Tijuco um importante centro de radiação no teatro da Capitania dali saindo reparem bem dali saindo atores cantores para a própria casa da ópera da Vila Rica essa ao inaugurar-se em 1770 no mesmo local onde ainda se encontra a antiga rua de Santa Quitéria teria sucedido a outra de caráter provisório sem sobre isso haver no entanto elementos concretos restam sim documentos que aludem a existência de casas da ópera em São João del Rey em atividade nas alturas de 1775 a 1782 e de uma primeira já considerada em declínio por volta de 1783 na Vila de Sabará ou seja essas casas da ópera não são as primeiras outra casa da ópera foi a de Paracatu existente em 1780 na rua do Ávila por essa época onde por essa época atuava um grupo teatral musical organizado pelo padre Domingos Simões da Cunha o que se vê é que os padres não 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 foi só a catequese jesuítica que produziu atividades teatrais mas também outros padres em situações posteriores o fizeram eu queria fazer uma observação sobre essa questão do termo usado pelo Afonso Ávila o termo célebre mulata termo que era muito comum de uso muito corrente em 1978 por exemplo que hoje valeria um reparo naturalmente que é preciso restaurar também o sentido que esse termo tinha na época isso significava na verdade como vai significar em muitos outros momentos em que são mencionados mulatas e mulatas aqui a compreensão que se tem de uma uma certa categoria da população negra que já se miscigenava por naturalmente e principalmente por imposição violenta e que encontrava brechas dentro do sistema aqui e ali para ir resistindo e lutando contra a própria escravidão tanto é que no caso específico do teatro Afonso também chama a atenção disso toda por exemplo todo o esforço abolicionista em que está presente inclusive a figura de Castro Alves passa necessariamente pelo teatro então o teatro tem um papel inclusive nesse sentido no que diz respeito a crônica da casa de ópera de Vila Rica que agora sabemos que recebe atores vindos do teatro de Chica da Silva e portanto atores vindos do teatro criado por imposição por exigência de uma mulher negra que depois recebeu todo a vingança da sociedade isso também está muito presente no filme de forma muito contundente a partir do momento que o contratador vai embora todo o ódio que a sociedade dispensava contra Chica da Silva e que não podia manifestar passa a manifestar mas os artistas formados a partir desse experimento inicial que embora reivindicado por uma negra naturalmente ainda não tem ou até onde se sabe tem alguns elementos apenas que possam se mesclar com alguma coisa que venha da tradição africana mas de qualquer maneira esses atores vão para a Vila Rica e depois de Vila Rica alguns outros numa uma sequência de aprendizado vão chegar até o Rio de Janeiro então portanto é muito importante assinalar isso também o fato de que a nossa história a história do teatro brasileiro não é nem inexistente durante o período colonial e mais ainda é uma história de um teatro originado de elementos também da cultura negra e talvez em alguns momentos tenha sido crucial a presença de pessoas negras para a existência desse teatro isso é verdade também no que diz respeito aos elencos porque muitos desses elencos eram formados é uma passagem aqui que eu não vou localizar mais agora mas muitos elencos desses eram formados por pessoas negras e um cronista da época inclusive menciona que não era possível encontrar brancos entre os as pessoas que faziam parte do elenco da companhia teatral porque os brancos não se não se não se sujeitavam são palavras do cronista não se sujeitavam sujeitavam aquela vida a qual se sujeitavam os mestiços e os negros chamados naquele momento de gulados que é uma denominação que vem desde a colônia e que naturalmente tem de ser e precisa ser questionada mas de qualquer maneira é importante assinalar isso quer dizer descontados todas essas questões semânticas inclusive das denominações e tudo é importante assinalar isso é uma matriz negra no teatro brasileiro a crônica da casa da ópera de Vila Rica iniciada assim sobre os melhores auspícios conhecerá a partir daí alternativas de sucesso de relativo malogro note que ele fala de relativo malogro foi arrendada a exploração do teatro a 5 de dezembro de 1771 a razão de 300 mil reais por ano Marcelino José de Mesquita rescinde o contrato respectivo a 16 de junho de 1772 devido certamente aos resultados insatisfatórios do negócio havia muito isso também quer dizer as companhias não conseguiam cumprir os contratos arrumavam compromissos com vários isso acontece muito no século 19 quer dizer se a gente for considerar que a existência de um ambiente de produção artística é que determina a existência da arte naquele determinado país ainda assim coisa que eu não concordo ainda assim teríamos que levar em consideração de que existe um malogro também dessa vida artística porque essa vida artística na verdade já está regida a essa altura vide o que está colocado aqui do arrendamento do teatro já está regida por contratos de natureza já propriamente capitalista muito embora ainda se estivesse no período extrativista e ainda antes da independência do Brasil mas todas as práticas já apontam para uma lógica de relação com a cultura mediante o capital então portanto não é mais uma coisa voluntarista tampouco talvez fosse antes não necessariamente significava que não houvesse alguma espécie de profissionalismo entre os artistas que existiam de maneira informal que não podiam publicar seus livros mas que transmitiam oralmente suas histórias e assim por diante o Afonso Ávila estudou a correspondência do Souza Lisboa no período de 1770 a 1775 e foi daí que ele tirou a informação de que havia o interesse com que se empenhasse na manutenção da Casa da Ópera tudo fazendo para assegurar a qualidade e a variedade dos espetáculos tanto que havia trocas de diz ele aqui ao mesmo tempo em que agencia atores em Sabará e no Tijuco no Tijuco lá no Teatro da Chica da Silva ele encomenda ou permuta peças em Lisboa e na própria capitania manda compor e copiar solfas que são as partituras e preocupa-se com a emulação dos operistas de São João del Rey além de cuidar dos detalhes finais da pintura quer dizer havia muitas dessas pessoas que eram dedicadas a uma variedade de atividades dentro do teatro e principalmente de atividades que envolviam a música portanto o que principalmente acontecia era o teatro de ópera as partituras eram importantes porque inclusive havia agremiações artísticas que giravam em torno de orquestras como são hoje conhecidas as orquestras barrocas de Minas que mantiveram essa tradição por séculos a fio posteriormente mesmo no período da decadência de ouro preto um período que corresponde a mudança da capital nos anos 40 para Belo Horizonte e mesmo antes todo esse período é um período de decadência mas é um período em que se mantém as atividades das orquestras de Prados de São João del Rey orquestras essas que eram convocadas para acompanhar as apresentações Souza Lisboa se já que tem carta a seu amigo Joaquim José Freire de Andrade intendente do ouro de Goiás de haver introduzido no palco de sua casa da ópera atrizes em vez de antigos travestis acentuando mesmo com indifarçável orgulho que uma delas representava com todo primor melhor que as do Rio de Janeiro ou seja já havia parâmetros para isso aí com o falecimento do contratador João de Souza Lisboa que provavelmente dedicou a maior parte do seu tempo justamente ao empenho para com as atividades teatrais poderia parecer que a coisa iria diminuir ou que iria que um teatro de ópera iria naufragar mas oito anos mais tarde quando se efetou as festividades alusivas aos esposórios do Infante Dom João que eu já falei antes estará atuando ali talvez com temporadas regulares o elenco a que o autor das cartas chilenas atribuía pejorativamente o epítodo de bocas de mulatos que é aquilo que eu já falei antes e no qual se destacavam três intérpretes femininas Joana Maria Violanta Mônica e a ponto fontes eu não sei qual é o primeiro nome eu acho que eu já citei isso aqui na live passada já chamei a atenção para a presença das atrizes coisa que não era tão comum assim na época a casa da ópera estava entregue a Manuel Lopes da Rocha em 1790 já sob a administração do contratador João Rodrigues de Macedo teria como diretor de cena havia um diretor de cena Antônio de Pádua em 1800 achava-se à frente do teatro como empresário João Daniel Tronche o que prova o seu funcionamento em termos então pelo menos razoáveis nas alturas de 1817 a casa da ópera deveria porém ter recuperado todo o seu prestígio inicial pois a isso se refere explicitamente a Adriane Balbi em suas observações sobre teatro à época em Vila Rica concorreriam para tanto as atenções que na ocasião o velho edifício teatral recebia do poder público através de recursos para as obras necessárias a sua reforma e conservação obras essas que vão que pretendiam primeiro que a casa que a casa de ópera fosse demolida e construída o novo teatro porque já aí o modelo como eu já demonstrei anteriormente aqui na apresentação era o modelo deixa eu voltar para a fachada lá era o modelo vigente já era esse modelo de fachada ampla e não o modelo tido como acanhado que era esse barroco que aliás tem os pórticos todos feitos em pedra sabão característico de ouro preto mas acabou se optando pela reforma desse mesmo edifício e ele diz aqui que em 1820 nele era realizado regularmente um espetáculo semanal aí vai falar Afonso Águila de Sabará eu tirei a apresentação mas não queria tirar vai falar Afonso Águila de Sabará que vai ser cuja inauguração vai se dar 50 anos depois da construção da Casa da Ópera de Vila Rica e ainda documenta ao lado de ouro preto a relativa grandeza do primeiro período da história do Teatro de Minas a Casa da Ópera que se inaugurava era edifício de maiores proporções arquitetônicas e condições de conforto do que a de Vila Rica e se seus construtores ou administradores não dispunham de recursos financeiros e artísticos tão largos quanto os mobilizados por Sousa Lisboa revelavam não obstante isso mais apurado bom gosto nos detalhes e no acabamento do prédio aí a partir disso o Afonso vai fazer então um comentário sobre os repertórios e sobre os elencos regulares dirá ele Germain Bazin em um de seus estudos sobre a nossa arte barroca admitiu a hipótese de que os brasileiros no período em que o estilo floresceu entre nós em outras manifestações criadoras não chegaram a conhecer a ópera sete forma essentielle de barroca essa forma essencial do barroco as pesquisas levadas a efeito mais recentemente vieram não só contrariar as suposições do eminente intérprete do Aleijadinho como também revelar que embora com considerável defasagem a ópera foi francamente cultivada no Brasil na segunda metade do século XVIII ou seja esse texto do Afonso tinha inclusive na altura em 1978 o condão de chamar atenção para uma visão que era uma visão equivocada anteriormente talvez tributária muito de visões como a do Décio de Almeida Prada de que na verdade não teria havido nada no período barroco brasileiro que as pessoas não teriam conhecido uma produção cultural relevante e nesse caso específico a forma essencial do barroco segundo o crítico francês especialista em Aleijadinho que seria a ópera ao contrário o que demonstra o texto do Afonso Ávila é que na época em que surgem as casas da ópera exemplo do Padre Ventura no Rio de Janeiro de Sousa Lisboa em Vila Rica e a partir daí os programas e a partir daí os programas oficiais das festas gratulatórias ao se referir aos espetáculos chatrais de circunstância já não falam mais em três dias de comédias em três dias de ópera pública já se trata de temporadas na Capitania das Minas Gerais onde a atividade musical atingiu segunda opinião erudita de Kurt Lange não citado pelo Décio um nível de qualidade comparável no tempo dos grandes centros europeus era natural que a ópera encontrasse excepcional ambiente para desenvolver-se diz mais já no teatrinho de Chica da Silva em Diamantina a forma lírica se alternava no repertório com as comédias de Antônio José da Silva judeu e Sousa Lisboa ao criar em 1770 a Casa da Ópera de Vila Rica aproveitou-se da experiência anterior do Tijuco ali contratando atores ao mesmo passo em que encomendava libretos em Lisboa e solfas na própria capitania aqui permutando ainda peças com os operistas de São João del Rey vila onde a atividade do gênero teria igualmente expressivo impulso é bom lembrar que era um padre o padre José Maurício que produziu uma série de composições de partituras para as orquestras barrocas mineiras e ainda faz mais ele chama atenção não só dos já tradicionais poetas da inconfidência mas também chama atenção do caso do José Bonifácio artista que ao lado de mais um companheiro de Sousa Lisboa se empenhou em contratar em Diamantina para os espetáculos de Vila Rica era ele que fazia essa função o empresário da Casa da Ópera da Velha Capital queria realmente formar um bom elenco para tanto mandando agenciar valores onde estivessem e não poupavam o dinheiro como existiam muito e como claro também endividavam-se muito e provavelmente essa também era uma das fontes das confusões produzidas que levaram a própria inconfidência quer dizer o desejo o empenho nacionalista o empenho no sentido de construir uma narrativa própria artisticamente falando é que acaba fazendo com que haja um investimento decidido nesse sentido então eles vão buscar isso em Sabará foi procurar um tipo adequado para os papéis de gracioso já no próprio ano da inauguração do teatro que construíram pôde ele introduzir no palco duas atrizes revolucionando com isso as regras de interpretação e a moral da época porque naturalmente essas mulheres não eram bem vistas socialmente não preciso aqui ficar lembrando o quanto durante muito tempo a atividade teatral foi confundida com a prostituição há um capítulo em que ele vai falar sobre a relação dos poetas confidentes inconfidentes perdão com o teatro é um capítulo específico em que o teatro comparece como gênero em sua forma literária por sua vez o teatro dramático era leitura relativamente disseminada entre os letrados veneiros conforme demonstram as relações de livros sequestrados na devassa eu não lembrei desse termo na live passada devassa que sequestrou inclusive livros dos inconfidentes e aí vem o depoimento dos viajantes depoimento do John Lukaku e Freires em 1817 e 1814 acompanham Santillère em seu julgamento negativo mas sem a mesma ênfase crítica mas simpáticos porém foram os depoimentos do inglês John Mao ou seja ele busca outros depoimentos e não só o depoimento já canônico do Santillère e o John Mao que assistiu em 1809 com elogios às duas representações destacando ao contrário de Santillère as decorações da sala que ele gostou não achou de mau gosto e considerando razoável a qualidade dos atores e ainda teve o austríaco Johann Paul que apresentou que presenciou três espetáculos em 1820 mais ainda os alemães Spichs e Marzios sem mais demoradas considerações incluem em 1818 o teatro entre os principais edifícios públicos de Vila Rica e aludem a presença de atores ambulantes Adrian Balbi autor menos citado que os precedentes interessou-se pela própria crônica do teatro de Vila Rica referindo-se a sua fase anterior de prosperidade ao momento de recuperação do prestígio pelo qual passava em 1817 observando que os atores locais desfrutavam da melhor reputação em outras partes do país e que de Minas saiam para brilhar no Rio de Janeiro provavelmente essa relação metrópole colônia também como nós sabemos é reduplicada na relação capital federal e a capital do Brasil durante certa época do vice-reinado e a futura capital federal quando se dá independência quer dizer as relações estamentais entre esses vários setores e a confluência dos artistas a partir sobretudo da vinda de Dom João VI para o Rio de Janeiro obedeciam também a uma questão naturalmente financeira essa opinião está sem dúvida confirmada na viagem pitoresca de Jean-Baptiste de Bré quando o famoso integrante da missão francesa discorrendo sobre a vida artística que conheceu no Rio de Janeiro transcreve o depoimento de seu amigo e discípulo Manuel de Araújo Porto Alegre em que esse destaca a atuação de tenores mineiros no teatro lírico carioca no início do século XIX por último na questão da cenografia e da arquitetura ele chama atenção para uma coisa também que não é levada em consideração pelos historiadores tradicionais do teatro brasileiro que é a presença dos artistas visuais dos pintores dos arquitetos e aí ele faz um longo discurso sobre a localização desses teatros por exemplo ele diz aqui prédio de fachada singela e a seu tanto pesada que é o caso de Ouro Preto deixa eu voltar lá para mostrar lembrar vocês novamente disso vejam que ele fala o seguinte sobre isso prédio de fachada singela e a seu tanto pesada lembra por ela a austeridade de certas capelas do período muita gente quando viu essa imagem eu pus ela de propósito nos chamamentos para essas lives pensou que se tratasse de uma igreja e de fato tem essa característica e a sua localização em terreno acidentado na íngreme rua de Santa Quitéria lateral a Bela Igreja do Carmo obedeceu talvez a conveniência de construção de modo a aproveitar se numa espécie de anfiteatro natural a irregularidade do lote em declive é o que acontece então quando a gente olha as imagens posteriores tanto é que essas paredes que estão aqui elas são todas revestidas com taipa e tal porque são todas construídas em taipa e tem um revestimento que muitas vezes parte da parede está imersa na própria terra esses bancos são todos da reconstrução posterior do teatro porque originalmente eram bancos comuns bancos lisos e contínuos não eram cadeiras propriamente dita essas cadeiras são tão muito ao estilo ar-nouveau ou seja refletem já reformas posteriores de final do século XIX diz ele ainda com seus semicírculos de galerias ou antigos camarotes ou frisas e a nível pouco inferior ao do palco a sua plateia central a casa de espetáculos atenderia bem as necessidades do limitado público afeito ao hábito regular do teatro as várias reformas a que foi submetido o edifício a exemplo das realizadas entre 1855 e 1862 sob a direção de Afonso Celso de Assis Figueiredo o futuro Visconde de Ouro Preto não terão alterado substancialmente o aspecto da velha construção vinda do período colonial embora as obras de melhoramento visassem sempre adotar o teatro de maiores condições nos seus melhores momentos a decoração do teatro procurava ajustar-se às circunstâncias como ocorreu em 1857 quando ali se realizou o primeiro baile à fantasia do Carnaval de Ouro Preto para o que foram introduzidos no orçamento espelhos globos especiais de luz e painéis coloridos ressalte-se que o mesmo se passou também nesse outro teatro no teatro de Sabará eu gostaria de convidá-los a pensar nesse teatro transformado em teatro em lugar de festejo de baile carnavalesco coisa que na verdade criou tradição no Brasil porque pelo menos durante toda a minha infância eu via falar do baile do teatro municipal do Rio de Janeiro ou seja os baile em teatro municipais aconteceram muitas vezes como forma de oferecer um carnaval elitizado uma certa parcela da população o plantel de pintores e artesãos existentes na capitania cuja obra ainda hoje surpreende os estudiosos pela qualidade e versatilidade não deixaria de atender a mais essa solicitação de uma sociedade que primava pelo seu bom gosto e existência artística naturalmente esses painéis se perderam muitos panos e bocas de cena se perderam mas foram feitos trabalhos primorosos essa pintura que não existe no palco de Sabará e que existe encimando o palco de Ouro Preto é uma pintura de várias camadas porque existiram várias outras pinturas anteriormente então foram mobilizados todos os esforços artísticos da capitania nessa época e não era uma coisa meramente amadora daí que o comentário lá supercilioso do Santillet que dizia a cortina representa as quatro partes do mundo pintadas de modo mais grosseiro entre porém as decorações que são variadas algumas suportáveis quer dizer esse nariz empinado do Santillet em 1817 não levava em consideração que havia ali uma inventiva inclusive do ponto de vista da da própria criação do imaginário do imaginário da colônia que é absolutamente marcante mas cuja documentação é precária hoje em dia tanto é que os teatros de São João Del Rey e de Diamantina não sobreviveram um teatro que existia uma casa da ópera que existia em Diamantina foi demolida para ter lugar para no seu lugar ser construída uma penitenciária no século XIX e o teatro de São João Del Rey também foi demolido posteriormente e foi construído outro que depois acabou já na transição para o século XX transformado em cinema o surto teatral diz então o Afonso Águila se estende por todo o interior mineiro e no último quartel do século as casas de espetáculo se multiplicam isso obedece a um movimento que se percebia também e que eu vou falar disso mais adiante em todo o mundo e na segunda metade do século XIX em toda a Europa nas principais capitais Viena, Paris, Londres Berlim havia uma disseminação de teatro portanto não se sustenta essa ideia eu já vou me aproximando da conclusão aqui não se sustenta essa ideia de que o teatro não teria sobrevivido no Brasil nós estamos falando de Minas porque é onde está concentrada a riqueza nesse momento a gente tem ciclos o ciclo da cana-de-açúcar tinha passado o ciclo do cacau viria a acontecer mais ou menos no começo do século XIX o ciclo da borracha no século XIX perdão em Manaus que justificou a construção do teatro municipal de Manaus o ciclo do cacau na Bahia que também faz com que uma cidade que eu já conheço que é a cidade lá da Dona Flor oh meu Deus de repente me deu um branco eu esqueci do nome da cidade mas enfim uma cidade aqui da Bahia que é uma cidade importante isso é coisa de velho gente não diga não às vezes você tem assim um nome absolutamente banal e você esquece completamente assim na hora que você vai lembrar ele desaparece da sua memória mas enfim daqui a pouco eu lembro quando não estiver mais me esforçando para lembrar disso mas vocês muitos de vocês já devem ter lembrado aí de que cidade eu estou me referindo né que é inclusive cenário do de romance do do Jorge Amado né e tudo mais daqui a pouco vai chegar eu visitei essa cidade por exemplo no interior da Bahia e você percebe novamente como percebe aqui em Cachoeira né a presença da riqueza renovada nos casarões do século XIX o casarão onde eu moro aqui em Cachoeira é uma construção que remonta ao século XIX e a primeira metade do século XIX inclusive portanto existe um ciclo em que a arte é um privilégio de extinção de uma certa classe social que se manifesta inclusive pela arquitetura renovada é possível você ver os prédios de estilo barroco e é possível você ver os prédios do século XIX em Ouro Preto se mantiveram mais os prédios mais antigos então você vê com mais frequência o casario barroco em em outras cidades como por exemplo Diamantina você já vê uma mescla disso em São João del Rey você já vê uma mescla disso em Manaus você vê trechos que são chamados centro histórico em que você percebe essa presença que fez com que a cidade tivesse uma época brilhante de 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 Fausto né todos esses períodos foram comandados principalmente por proprietários de terra latifundiários ninguém está dizendo que não são todos períodos que representam a presença de um poder autoritário autocrático impositivo restritivo preconceituoso mesmo racista e tudo mais que você possa imaginar mas mesmo assim e apesar de tudo isso há uma produção artística que progride dentro desses universos mas sofrendo desse problema dos ciclos né quer dizer com o declínio da 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 mineração em Minas Gerais ou seja o ouro não estando mais tão afluente e sim outros minerais de menor valor e com a transposição da capital para Belo Horizonte nos anos 40 do século 20 então se dá o golpe de misericórdia sobre essas cidades né que já haviam sofrendo de longa decadência mas aí por exemplo após o movimento modernista os modernistas vão visitar ouropreta e nasce né toda a discussão que vai dar origem por exemplo ao serviço do patrimônio histórico a preocupação com a conservação para além da questão da riqueza e sim do valor histórico da importância histórica né ou seja isso dá ocasião para o surgimento de outras questões e outras preocupações que vão caracterizar toda essa esse esse esforço né que vai ser do Instituto do Patrimônio Histórico que vai se dar então a partir principalmente do século XX né quer dizer há também sistemas de compensações irregulares né mas de compensações nesse processo que vão fazendo com que a história caminhe a história da cultura brasileira caminhe para adiante era isso que eu tinha que falar para vocês hoje em relação a outra questão do teatro a partir deixa eu pegar aqui graça licença a vocês para pegar aqui vai balançar um pouquinho a câmera pegar aqui a minha programação que eu deveria eu sei que eu deveria ter perdido antes mas eu esqueci né assim como eu esqueci o nome da cidade onde eu estive né eu tenho que pegar aqui a programação que eu não estou achando não está nenhum desses lugares a programação para falar do que a gente vai falar a partir daqui para adiante né não era essa pilha de ah está aqui não era essa pilha era outra pilha né então depois da gente passar pelo barroco né na nossa linha do tempo aqui a gente vai então falar do espetáculo romântico né a gente falou um pouco eu na verdade condensei é questões que eu falaria em relação ao neoclassicismo e ao barroco e a gente então já vai a partir da próxima da próxima live daqui a 15 dias a gente vai falar justamente do Christophe Charles ou seja eu terminei ainda agora falando é que aquilo que o Afonso Águila aponta é em direção a um crescimento do teatro na segunda metade do século XIX era um movimento internacional e de fato era e que tinha que haver com a ascensão burguesa definitiva consolidação de uma ascensão burguesa que vai se reproduzir no Brasil somente é a partir do final do século XIX e começo do século XX mas tardiamente portanto mas que do ponto de vista teatral por exemplo é caminha para a transformação então daquilo que existia até então de forma misturada com outra espécie de coisa assim para aquilo que seria o teatro propriamente dito tal como nós entendemos hoje né então quando eu for falar daqui a duas semanas de Christophe Charles daqui a 15 dias daqui a duas quartas-feiras se quiser eu vou falar do Christophe Charles e vou chamar a atenção justamente para a questão do desenvolvimento de um certo modelo teatral que é o que ele vai falar na gênese da sociedade de espetáculo esse modelo teatral vai se consolidar como um modelo ou seja como o que se entende para o teatro já bem diferente daquilo que existia por exemplo que existiu antes no Barroco que existiu no Facismo que existiu no Renascimento já tem elementos daquilo mas é uma outra coisa isso que eu pretendo mostrar e aí já se consolida a ideia do espetacular que é para onde eu quero ir né porque depois nós vamos ver o que vai se subtrair desse espetacular e como esse espetacular então vai ser capturado para o uso de uma sociedade massiva mas isso já vai ser assunto para conversas posteriores eu tenho que ir agora porque eu tenho que dar aula em seguida agradeço a todos que acompanharam a live de hoje e aviso a todos vocês que depois essa live como já de costume vai logo mais estar lá no YouTube né posta já como vídeo da série na playlist de arte ao vivo né então ela é transmitida aqui no Facebook mas depois vai para o canal do YouTube como dentro da playlist de arte ao vivo então daqui a 15 dias espero vocês novamente aqui com mais um arte ao vivo desconstruindo o espetáculo vai ser o número 10 e que a gente vai falar então justamente sobre a gênese dessa sociedade do espetáculo eu explico isso da próxima vez um abraço a todos e até lá um abraço a todos